Música Música I decree into Allah this morning Música Every good thing that also manifests in your life Música That you have been denied Because you sing before your maker That before your maker May you receive all those good things in your name of Jesus Power that you say nothing good will come out of your life Because they were not there when God was creating Because they were not consulted when God was saying it in that scripture Let us create man in our own image in our own likeness Música I decree over the life of those powers Música Let them come as such and die by fire Música The powers of your father's house Música Beat in their chest Música Establish this Música That wherever the soul of your feet shall tread upon Música Have a child of the most high God Música That the Lord will give it unto you Música I pray for you this morning Música That blessing that is about to be delivered into your justice Música That you now begin to have terrible terrible dreams Música Because you know that something good is about to happen to you Música Now you now see you are having more enemies Música Whether you have bad dreams or not Música I decree into your life Música That blessing That nature bled you That will rewrite your history Música That heaven have mentioned your name without Música Now you receive it by fire Música Receive 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 In the name of the Lord Música That key To a new house That key To a new car 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que Deus abençoe o que Deus abençoe. Ele ainda estava em game, e todos os outros seguintes seguintes, desculpando. Pensei em nome do Senhor. Saul é o líder da campanha dos povos de Israel. Os filhos de Israel estão confrontando uma batalha com os palestinos. Vamos ver o que aconteceu. Todo mundo estava terrível. Incluindo a pessoa que levou a departure. Mas, meanwhile, According to 1 Samuel 10, 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 2 Samuel 10, Ele deu uma instrução, que o Saul deveria ir para ele para o Gilgal, por 7 dias. Então, é por isso que o Saul está em este dia. Vamos continuar. E ele tirou 7 dias, conforme o sexo signo que Samuel foi apontado. Por que Samuel não veio para o Gilgal, e as pessoas foram escutadas por ele. Você vê isso? E o homem do Deus te deu a instrução. Ele entrou para ele ao algum lugar para o Gilgal. Ele entrou para o Gilgal. Ele entrou para o Gilgal. Ele entrou para o Gilgal. o 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